Fuxo de Rua Pode vim sarrar, mostra todo seu talento, vem fazer preliminar Pode vim morena, pode vim sarrar, mostra todo seu talento, vem fazer preliminar Essa porradão, essa porradão, vou picando e rebolando pra chamar sua atenção Essa porradão, essa porradão, vou picando e rebolando pra chamar sua atenção É só porradão, é só porradão, prometo te catucar e não adianta dizer não É só porradão, é só porradão, prometo te catucar e não adianta dizer não Fuxo de Rua é tipo baile de favela, hoje nas casinhas é o baile do Mandela Fuxo de Rua é tipo baile de favela, hoje nas casinhas é o baile do Mandela Pode vim morena, pode vim sarrar, mostra todo seu talento, vem fazer preliminar Pode vim morena, pode vim sarrar, mostra todo seu talento, vem fazer preliminar É só porradão, é só porradão, vou picando e rebolando pra chamar sua atenção É só porradão, é só porradão, prometo te catucar e não adianta dizer não É só porradão, prometo te catucar e não adianta dizer não